Todo o processo de avaliação do paciente com DTM, ele precisa de alguns espaços, ele precisa de alguma dinâmica de entendimento. E a partir daí, a gente conseguir definir um diagnóstico mais assertivo, a gente conseguir fazer o paciente sair sem dor, sair satisfeito do nosso consultório. Então, o que é, de fato, um processo de avaliação seguro? Existem várias formas, dentro da perspectiva de avaliação, de você tratar o paciente com DTM. A primeira forma e clara do processo avaliativo vem do processo da ausculta, de você ouvir, de você entender aquilo que ele tem, você integrar, de você conectar sistemas. Mas o que eu quero falar aqui, o tema da nossa live, do nosso episódio de hoje, é literalmente trazendo você para uma vivência intraarticular, para uma vivência interna da ATM. E com essa vivência interna da ATM, você poder entender como abordar de forma mais rápida e consistente do paciente com DTM. Dentre várias formas de avaliação, eu quero me prender hoje com as alterações intraarticulares. Coloca aí nos comentários, alterações intraarticulares. Que é extremamente importante que você saiba disso. E eu faço questão de colocar músculos associados com o temporal, que auxiliam numa coaptação, auxilia em algumas tensões dentro da ATM. E partindo desse processo, se você quer, dentro do estado atual, onde cada vez mais surgem pacientes com DTM, você precisa aprender a construir um raciocínio clínico através dessas perspectivas. Então, alterações articulares. Então, é o que a gente vai ver hoje. É o nosso tema hoje. Então, você pode querer avaliar uma DTM por abertura e fechamento da boca. Não é isso que você precisa alinhar no seu processo avaliativo para você entender essas alterações intraarticulares. Não é isso que vai fazer você entender o que está acontecendo na articulação. Se é um problema de hipermobilidade ou se é um problema de hipomobilidade. Então, essa perspectiva de problema entre hipo e hipermobilidade rege as condições patológicas que muitas vezes estão presentes no paciente com DTM e que você precisa, de fato, dominar para escolher a melhor técnica de tratamento. Você não precisa de técnica de tratamento de outro mundo. Você só precisa entender o que o paciente tem, as relações biomecânicas e aí escolher uma, duas teclas capazes de reorganizar esse sistema. Então, essas alterações intraarticulares, desse processo de avaliação que eu quero passar para você em passos, precisa de um entendimento de como essas articulações funcionam. E isso é, hoje, a grande oportunidade dentro do mercado do consultório, do fisioterapeuta. Porque muitas vezes a gente tem pacientes com dor de cabeça, a gente tem pacientes com dores nucais, a gente tem pacientes com dores cervicais, a gente tem pacientes com dores orofaciais, por conta de disfunções na região do sistema estomato-ordinático, na região da ATM. E o que é que eu quero trazer para você hoje, para te levar para um outro nível de entendimento? É que, talvez hoje você pense que não tem paciente de DTM. DTM, quem aí não tem paciente, literalmente assim, de DTM no seu consultório, mas percebe uma crescente, mais pacientes procurando? Parece que está todo mundo sentindo alguma coisa. Quem aí tem essa perspectiva? Olha, eu não tenho, mas estou curioso, porque está começando a surgir. Coloca aí, eu não tenho. E aí, eu já vou trazer para você que, talvez você não saiba que tem, mas você já tem. Talvez você não saiba que tem, porque não tem essa correlação com os sintomas, mas eu aposto que você tem pacientes com dores cervicais, com tensões nos ombros, com tensões no cais, com tensões na cabeça. Eu aposto que você tem algum tipo de paciente com tensão orofacial, como sinusites. Olha só isso. Percebe quando você começa a correlacionar estruturas associadas à DTM? Como isso passa a ter uma correlação? E aí, é o que eu quero trazer para vocês hoje, para que você entenda, para que você seja mais rápido, mais assertivo. Eu entendo que você, talvez, hoje... Ah, Randy, eu não quero ser referência em DTM, mas eu quero aprender DTM, mas eu quero ter resultado com DTM, mas eu quero ser um profissional que resolva o problema de DTM e suas dores associadas. Quem pensa assim? Coloca aí. Eu penso assim. Eu penso assim. Coloca aí nos comentários. Se você pensa assim, está em um caminho certo. Pode não ser totalmente certo, mas é um caminho extremamente certo, possível e plausível, que talvez você tenha mais paciente de coluna, mais paciente de ombro. Então, essa perspectiva que eu quero que você entenda. Por exemplo, uma DTM bloqueada à direita. vai alterar o funcionamento dessa abertura e fechamento da boca. Vamos falar aqui. Uma DTM bloqueada nessa área. Bloqueada. Esse bloqueio, quando ela vai abrir e quando ela vai fechar a boca, afeta diretamente as suas estruturas associadas. Porque aqui embaixo, nós temos músculos diretamente associados com o ióide, supraioide e coluna cervical, coluna cintura escapular. Então, é extremamente importante, se você é um fisioterapeuta moderno, se você é um fisioterapeuta que vem percebendo o desenvolvimento de condições crônicas cada vez maiores, você tem que dominar a integração da ATM com as outras partes. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.